O acidente aconteceu por volta das 16 horas e 30 minutos na rodovia do Café, neste ponto onde estamos aproximadamente 12 quilômetros do município de Cacoal. E envolveu uma motocicleta CG Titan 150 de cor vermelha e uma caminhonete F1000 de cor preta. De acordo com as informações, o condutor dessa motocicleta seguia na rodovia do Café para o município de Cacoal. E nesse exato local, a caminhonete que vinha em sentido contrário foi fazer uma conversão à esquerda. E o motociclista colidiu na parte traseira, ou seja, na parte da carroceria. Com a força do impacto, ele foi arremessado a cerca de 34 metros nessa direção, onde ficou caído. Ele teve diversas escoriações pelo corpo e possivelmente quebrou vários dentes. Nessa situação, o corpo de bombeiros foi acionado, esteve no local e prestou o serviço de primeiros socorros, encaminhando o mesmo até o Hospital Euro. A polícia militar foi acionada e está nesse exato momento controlando o trânsito nessa localidade para evitar outros acidentes e até mesmo apurando informações de quem presenciou o fato para saber de fato quem estava certo ou errado nesta situação. A gente ainda percebe aqui as marcas na pista de onde a motocicleta passou se arrastando e a gente percebe que é um perímetro bastante grande. Com essa situação, iremos conversar com o sargento Vanderlei, que está atendendo a ocorrência, e ele vai nos dar mais detalhes dessa situação. A gente chegou aqui no local, já havia acontecido, mas segundo informação do segundo condutor, ele estava terminando de chegar na residência dele, e antes dele terminar de adentrar a parte realmente da propriedade, ele sofreu a colisão pelo condutor da motocicleta, que ia sentido BR, aqui na linha 9. Segundo informação, o rapaz vinha um pouco em velocidade elevada, dá até para perceber a distância que a moto foi parar, mais ou menos uns 33 metros, e após a colisão ele saiu, chiando com a moto no asfalto, e sofreu lesão, se não me engano, fratura exposta na tíbia direita, e de imediato foi socorrido pelo corpo de bombeiro até o hospital Euro. Os colegas do corpo de bombeiro, segundo eles, o rapaz é menor de idade, e exalava o forte odor de álcool no hálito. É isso aí, se a gente puder fazer o teste de etilompo na neila, a gente vai fazer. A gente fez aqui no segundo condutor, não está sob influência de álcool, está normal, é habilitado, o documento está em dia, o veículo foi liberado. Agora o veículo do outro rapaz, a gente está deixando aqui porque não tem meio de remoção, então ele vai ficar no local sob responsabilidade do segundo condutor. Esse local aqui, por ser influência com uma rodovia em linha 9, ele tem bastante movimentação de pedestre, que tem bares ali, serraria. Geralmente, o poder público, ele coloca essas placas antecipadas mesmo, para que a pessoa vá tomando ciência e não coloque um quebra-mola de uma vez na rodovia, porque pega a pessoa de surpresa. Então, essas placas são colocadas e ela tem um prazo para a pessoa acostumar com ela, e depois eles vêm e plantam o quebra-mola. Aqui, me falaram que está com mais de 30 dias, eu não tenho essa informação para passar, né? Mas a rodovia de competência do DR, com certeza, está dentro do prazo para colocar a adequação na via, né? Eles têm que tomar essa cautela mesmo. Não pode ir em uma rodovia e colocar um obstáculo assim, de uma hora para a outra. Primeiro a sinalização, depois o obstáculo.